Dinheiro na mão é vendaval, viu gente? É vendaval, é... Dinheiro na mão é vendaval... É vendaval na vida de um sonhador De um sonhador, quando a gente vai se engana E cai da cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz, quando a solidão é mais Alguém já falou... Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não Quando o jeito é se virar, cada um cuida de si Irmão desconhece irmão, e aí? Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é ilusão e solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução e solidão Dinheiro na mão é vendaval É vendaval na mão é vendaval Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é vendaval De um sonhador, quando a gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Não é não Quando o jeito é se virar Cada um cuida de si Irmão desconhece irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão E solidão E solidão, e solidão